Caxias é uma cidade repleta de histórias. Um dos últimos municípios a aderir à independência. A gente honra nosso passado para fazer um futuro melhor. A forma que a Prefeitura encontrou para homenagear nossa gente é com muito trabalho. São obras por toda a cidade que beneficiam a todos, principalmente o que mais precisam. O novo Complexo Municipal de Saúde vai atender melhor a população de Caxias e região. O shopping da gente já se encontra no terceiro piso. Nossa gente também conquistou novas escolas, pavimentação, melhorias na zona rural, saneamento e muito mais ainda está por vir. Caxias, mostre o seu valor e suas conquistas. Parabéns ao povo lutador caxiense. Caxias.